Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Atos Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai subir lá em cima, ó, tá? Pra trocar o óleo do compressor, né? Faz uns 10 anos que não troca... Ô, pai! Quanto tempo faz que a gente não troca esse óleo, esse compressor? Mas quanto tempo que a gente não troca o óleo do compressor? Uns 5 anos ou mais. Uns 5 anos ou mais? Bom, pra hoje, a gente vai fazer essa manutenção. Eu não faço ideia como sangra o óleo, não faço ideia como vai trocar o óleo. Mas a gente vai subir lá pra ver como que a gente faz isso. Bom, o óleo que a gente vai estar utilizando foi indicação de um cliente nosso. A gente vai estar utilizando esse X1 Max 150 aqui, mineral, pra gente estar trocando. E vamos subir lá pra ver como é que funciona, né? Acho que lá em cima eu nunca subi. Eu vou colocar vocês aqui na cabeça. E vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos ver como é que vai ficar a qualidade de vídeo e tudo mais. Porque lá tem pouca luz, só que tem uma lâmpada lá. Então a gente vai fazer o teste e tudo mais pra ver como é que vai ficar. E bora ver. Bora ver isso aqui, como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar essa gravação. Tá funcionando, ó. Tô vendo vocês lá, ó. Tô vendo? Bora lá. A gente vai subir lá em cima pra trocar esse óleo aqui, ó. Eu não faço ideia como que a gente vai trocar. Aqui deve estar um puro pó. Tem luz, pelo menos. Aí, ó. Pura crocância. Isso é, lança. Tamanho do pó. Meu Deus do céu. Como é que eu vou trocar o óleo desse trem aqui? Cada encrenca que eu arrumo. Como é que troca o óleo desse trem? Sei lá em cima. Tá pouco sujo aqui, viu? Calma, meu irmão. Ave magia. Pai, eu posso pisar no meio dessa porta? Hã? Pode pisar aqui no meio? Pode. Meu irmão. Certeza? Certeza. Pode ligar. A porta é 10. Pode ir. Pai, partona. Se ela entortar... Ah, se ela entortar, fodeu, né? Se a porta entortar, fodeu. Pode ir, pio. Pode ir. Pode ir normal. O pai já andou aí em cima. Então, tá bom. Como é que sangra... Como é que será que sangra isso aqui, pai? Pio, pio. Oi. Não é... Olha aqui, meu pai. Oi. Não é sangrar o cilindro. O cilindro tem um sangrador embaixo. É no compressor, viu? Não é nesse motor aqui? Pode, pode. Tá aqui em cima? Esse motor dentro da tua mão? Não, daqui da frente. Daí, da frente. É. Isso. Eu acho que eu tô vendo aqui como é que sangra. Hã? Tem uma válvulazinha aqui que puxa pra fora, que é tipo um caninho. Eu acho que é nesse caninho aqui que eu sangro. E depois tem uma porca aqui em cima pra tirar pra colocar o óleo. Eu acho que é isso. Mas tem que levar uma vazia pra cair o óleo, se tiver. É. Eu não trouxe o paquímetro. Hã? Eu vou ter que descer, pegar o paquímetro. Fala pro Guilherme trazer. Ah, aí aí, ó. Mas acho que é melhor, não é? Porque se você subir com esse ombro fudido seu aí, será que o vídeo vai ficar bom? Aí, que sujeira, pelo amor de Deus. Você vai pular de paraquedas ainda? Já traz o paquímetro. Ó, pera. Traz essa folha aí, ó. Pra mim fazer de filtro. Traz essa folha, um pano. E o paquímetro, só. Não. Tá aqui o óleo. Serve. Dá, eu fico segurando. Pode ter sido também. Pode ser coisa simples, né? Tá aí. Estica aqui que eu pego. Não, filho. Estica. Eu tô jovem ainda. Tá jovem ainda. Claro, cara. Acho que eu vou precisar de um alicate. Vou usar aqui na mão, sabe que eu consigo. Vem, eu caí nessa altura aí. Que? Eu caí nessa altura aí. Caí lá embaixo. Você tá doido? E um balde de barro caiu do meu lado. Eu tava achapiscando isso aí, ó. Essa parede aqui? Domingo, é umas três horas da tarde. Precisa de um alicate também, pai. Você já pensou? Precisa de um alicate. Esse balde cair na minha canela? Ixi. Hoje eu não tinha perna. Bom, ó. Se eu não me engano, se eu abrir isso aqui, vai vazar todo o óleo. Não, graças. O óleo novo por aqui. Por aqui sai o óleo velho. E por aqui vem o óleo novo. Chave de 20. É estrela? Oi? 20? É. É? Peraí. 19. É. Ó. Consegue pegar? O que que é isso aí? Alicate. Vai. É, se você acertar aqui. Cara é bom, hein? Cara é bom, hein? Mas sabe o joga também ou leva? É, é isso que sabe. Legal. Cara é bom, hein? Viu? Essa tampinha aqui tá meio emperrada. Precisava do alicate maior. Aquele de cano? Acho que é melhor. De pressão. De pressão acho que vai dar melhor aqui. Isso aqui não deve nem ter óleo aqui dentro, mas... Aqui deve ter um trem... Nossa, todo fudido. Tô com medo de fazer força, estourar esse caninho. Fizer muita força aqui. Esse caninho aqui pode estourar. Mas vai ser simples, ó. Eu vou fazer um funil com esse papel aqui, depois que eu tirar. Eu coloco aqui, saco esse óleo, né? Já dá até pra tirar esse parafuso. Que aí vai ser por aqui que a gente vai colocar o óleo. Ó, esse aqui tá de boa de tirar. Ó, por aqui que a gente vai colocar o óleo. Parece que o óleo tá bom. Óleo tá limpo. Quer ver? Passa na minha mão. Quer ver, ó? Comprou troca. Comprou troca, né? O óleo tá limpo. Vou deixar aqui só pra não perder e não entrar sujeira. No tempo do calor aqui fede. Aqui ferve. É. Ah, é um caninho, né? É. Aí quem vai... Você consegue ver aqui? Então, aí saca isso aqui. Pai, tá, pode ser isso aqui, ó. Põe no bolso aí. No bolso da camisa. Pode ser também. Ah? Pode ser. Vamos ver se aqui vai dar... Vamos ver se aqui vai dar... É, o óleo tá bom. Não tá tão sujo, ó. Tá limpo ainda o óleo, ó. Tá ruim, não. Eu pensei que esse óleo aqui ia tá bem pior. Nem parece que tá caindo o óleo, né? Parece que tá fixo, mas tá caindo o óleo aqui ainda. Do jeito que tá aqui, ó. Se eu deixar paradinho, parece que não tá caindo nada. Mas tá escorrendo o óleo ali ainda. Cara, esse compressor aqui, meu pai quer trocar. Ele quer colocar um mais moderno, digamos assim, né? Mas esse aqui, por enquanto, tá servindo bem a gente. A gente deixa ele enchendo uns 15 minutinhos. Durou quase o dia inteiro de ar, que a gente não usa muita pressão. É um compressor pequeno, se for pôr na ponta do lápis. Mas que funciona muito bem aqui pra gente. Pô, se esse estilo de vídeo aqui ficar legal, eu espero que fique, né? Eu vou trazer mais conteúdo assim pra vocês. Olha o tanto de óleo que já caiu, já? Ai, minhas pernas já tá doendo de ficar assim agachado, viu? Falar pra vocês. Ai, meu filho, caba logo. Só que se eu abrir aqui, sai mais rápido pro dia, né? Pra dar mais ar, mais vazão, sei lá. Só quero ver como que eu vou descer essa bacia depois, cheia de óleo. Falar pra vocês que eu tenho um pouquinho de meia altura. Tô aqui em cima assim, já tô com um leve receio. Não sou muito fã de altura não, viu? Vai, meu filho, termina logo. A gente pensou que esse compressor aqui tava rodando a seco. Porque faz uns 5 anos que a gente não troca o óleo dele. Então a gente pensou muito que ele tava rodando a seco. Sem óleo nenhum. E tava quase dando pau. Mas pelo visto tá balinha. Mas ele já tá começando a querer dar defeito. Sabe uma coisa que eu fico muito intrigado? Como que os engenheiros, na época, né? Porque esse compressor aqui já é muito antigo. Como que eles pensaram nessa estrutura aqui. Pra guardar o ar aqui dentro. Entendeu? Tipo, o engenheiro que projetou isso aqui. Cara, é um engenheiro muito foda. Projetou, tipo assim, utilizar o motor pra mover uma bomba. Pra jogar dentro de um tanque aqui, né? De um reservatório. Pra poder usar o ar comprimido nas mangueiras. Cara, é muito foda isso aqui. Tipo assim, esse aqui é um sistema simples. Sem lógica, né? Sem, tipo, o sistema de quando tiver com pouca pressão de ar. Aumentar a pressão, né? Ele liga automático. Isso aqui é um compressor simples. Mas imagina o cara que projetou isso aqui. Isso aqui eu acho muito da hora. Hoje eu tô ficando entediado de ficar aqui, sério. Pelo amor de Deus, mano. Acaba logo. O colega meu falou que tem que completar o óleo, né? Trocar todo ano. Falei assim, cara, já faz uns 5, 10 anos que isso aqui não troca óleo nem nada. Tá rodando quase a seco. Aí ele falou, você é maluco. Eu sei lá pra vocês, mano. Tá bom o óleo. Pensei que ia estar bem pior esse óleo aqui, pra ser bem sincero. Pensei que ia estar sem. Eu ia estar muito grosso. Sei lá. Vamos ver qual que é a consistência do outro ali. Pra ver se dá muita diferença. Bom, eu vou terminar de sangrar isso aqui. Aí eu volto com vocês. Olha, gente. Acho que tá terminando de sangrar aqui já, ó. Quase parando de pingar já. Olha lá, ó. Pingando bem pouquinho. Eu acho que isso aqui já tá bom. Do jeito que tá aqui, ó. Já sangrou quase tudo. Quase tudo óleo. Eu vou tampar aqui. Eu vou deixar esse restinho aqui. Fazer que eu deixe a tampinha aqui, né, mano? Aí. Deixa eu fechar aqui. Agora travei aqui. Pai, eu deixei... Não vazei tudo, tudo. Ficou só um fiozinho. Tá bom, né? Vamos ver como que é a consistência desse óleo aqui pra ver. Dá muita diferença. Minhas pernas já estão dormindo. Já. Dá muita diferença esse óleo. É. Dá uma diferencinha, viu? Mas de consistência, assim, ele tá igual, viu? Parabéns. Vai ser bem sincero aqui com vocês. Ou a gente vai usar o meu método. A gente vai usar o meu método. Ó. Fazer o fio nilzinho aqui pra vocês. Esse aqui eu uso já há muito tempo. Vem aqui, ó. Faz o funil. De papel mesmo. Uma folha... A folha sulfite mesmo. Aí, ajusta aqui. Aí, ó. Só botar o óleo aqui. Já era. Quanto de óleo, saco? Eu vou ter que pôr aqui. Pai, quanto de óleo será que eu vou ter que pôr aqui? Ah? Quanto de óleo será que eu vou pôr aqui? Não tem um visor do outro lado? Não. Nada, nada? Não. Você tirou quanto? Ah, só o fundo do negócio aqui. Ah? Um meio litro? Acho que é. Ah, coloca um pouco mais. Aqui tem quanto? Um litro. Ah, eu não sei. Tem tipo um medidor aqui na tampa. Ah, é. Tem o teu negócio na vareta aí. Não tem uma... Ó aqui. Ó. Um tantinho assim pra cima da ponta, tá bom. Tá. Beleza? Ah, vamos ver. Cadê o pano? Um menos. E aí. Um menos. Um menos. Um menos. Um menos. Um menos. Um menos. Vai assim mesmo Dá uma limpada aqui, já era Foi quase, chegou na ponteira Agora Vamos pôr mais, meu pai Falou pra pôr mais Limpo aqui Aí ó, passou do medidor Tá ótimo Agora é só fechar e abraço Aqui é só encostar Encostou, tá top Isso aqui a gente vai descer Me ajuda aqui É boa, pai Tá cheio de óleo, cuidado Vou pegar o resto aqui Não Ah, você já colocou? Coloquei Aí passou um pouquinho? Passou um pouquinho Descer tudo isso aqui Pra química você já desceu Ave Maria Tira da minha cabeça aqui Você tá com a mão limpa? Tá mais que a minha Tá funcionando Bom, tá funcionando Agora a gente vai rodar ele aí Uns meses aí, né Pra ver se não trava Uns anos Mais cinco anos Sem trocar o óleo Bom, é isso Trocamos o óleo aí Foi fácil Pensei que ia ser mais difícil É só sangrar ali A gente soltou o parafusinho Tudo mais Deu certo Agora é só deixar rodar aí Bom Foi uma experiência Não sabia como trocava Eu espero que a gravação Tenha ficado boa, né A gente pegou a GoPro Aqui na cabeça Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que tenha ficado Pode deixar aqui na descrição Eu não sei o modelo Do meu ar comprimido lá Do meu compressor Não faço ideia Qual que é o modelo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dica, né Uma dica de vocês, né Até eu quero dica Pra saber mais Como melhora isso aí Meu pai tá querendo comprar um novo Pra quem tiver usados, né Ou tudo mais Deixa aqui nos comentários Alguma dica de algum compressor bom Deixa aqui nos comentários Pra gente dar uma olhada, né Que a gente tá querendo trocar esse aqui Que tá um pouquinho fraco A gente vai dar uma analisada ainda Mas é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo